Olá, galera! Fazer um vídeo muito legal Vou mostrar pra vocês as comprinhas da semana, né? As compras de mercado da semana Já gravei o vídeo pra vocês, tá? Agora só tô aqui fazendo a introdução mesmo E, gente, fiz a compra em dois dias diferentes, tá? Primeiro a gente foi num shopping Aí aproveitou que lá tinha um mercadinho, né? A gente não é acostumado a fazer compra lá, então Compramos só algumas coisinhas só E aí sim, no outro dia Que fomos no mercado, né? Que a gente é acostumado aí E aí sim compramos as outras coisas, né? Mas então aí, gente, eu gravei nesses dois lugares E gravei de um jeito diferente, tá, gente? Não é do jeito que eu sou acostumada a gravar Eu, quando eu gravo comprinhas da semana Ou eu gravo lá no mercado, né? Mostrando cada item Colocando no carrinho Aí o vídeo fica um pouquinho grande, né? Ou então gravo em casa, né? Mostrando cada coisa, né? Tem que dar mais trabalho também, né? Porque tem que chegar em casa Você já tá cansado no mercado Você já tem que botar tudo, assim, em ordem no chão, né? Ou então em cima de alguma coisa Pra gravar e depois ter que guardar tudo Dá mais trabalho Por isso que eu, assim, quis testar, né? Um jeito novo, né? Que dá menos trabalho e também Seja mais rápido, né? Do que gravar cada item lá no mercado Que é mostrar as coisas no carrinho, né? Na hora que eu vou colocar no caixa, tá? Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo Me responde aí embaixo Se vocês gostaram assim ou não Porque se vocês não gostarem Eu paro de fazer assim, tá? Eu volto a fazer do jeito que eu fazia Mas é isso, galera Vou mostrar primeiro aqui O do shopping, tá? Porque eu fui dar no carro e é full Comprei só um pouquinho de coisa Mas mesmo assim Vou deixar aí pra vocês verem Gente, vou narrar esse vídeo pra vocês, né? Porque lá na hora não dava pra falar Só gravei só Comprei essa plantinha aqui Acho que ela é... Esqueci o nome dela Alocácia, né? Eu já tenho uma Agora eu tô com mais uma Comprei dois refrigerantes Uma soda e uma pepsi Aí comprei dois chamitos desse aqui, ó Meu filho ama Esse aqui O Gui que pegou Ah, um iogurte, sei lá Esse óleo Que o Gui ama Ele come com leite E molha assim no leite Igual criança, gente Aí dois mates Que o Gui que bebe Gui e Yuki, né? Os dois Eu não gosto Aí esse monster aí, né? Que o Gui também pegou Ah, isso aqui, gente É porque a gente Foi aqui no shopping, né? Foi no McDonald's e tal Aí o Gui pegou Essa batata aí Esse saco de batata, né? Que agora eu vou fazer Na Airfly Sem óleo Aí peguei aqui Guaravita Isso daqui é Uma pasta de dente Pro Yuki Infantil E o Gui tinha pego aqui Dois leites, tá? Ó Então foi isso Aí depois, gente O Gui percebeu Eu mostrei ele, na verdade, né? Porque esse leite aqui É semi-desnatado Ele foi e tirou um Que ele achou que era integral Ele levou só um só E aí, gente Depois que pagamos a compra Eu vi Essa planta aqui Só tinha uma É um buchinho Aí eu fui, né? E comprei ele, né? Adorei ele Foi super barato E, gente A compra desse dia Ó Deu 104 Primeiro, né? E depois A outra nota Deu 26 Que foi o buchinho Então, gente Foi essas coisinhas aí Que eu comprei no Carrefour E agora vou mostrar pra vocês As compras que eu fiz no outro dia, tá? Aqui no mercado De perto de casa E eu mais uma vez, gente Gravando no mercado Porque dá muito menos trabalho, né? Gravar assim no mercado Do que gravar em casa Vocês não imaginam O trabalho que é, gente Gravar em casa Tem que organizar tudo Assim pra mostrar Ou então gravar no mercado Só que assim Mostrar cada item, né? Que vai colocando no carrinho Dá muito mais trabalho Tomara que vocês também gostem Desse tipo de vídeo Gravando assim no mercado Vou mostrar pra vocês Cada coisa, tá, gente? Enquanto for colocando aqui no caixa Vocês vão vendo, né? Que eu vou gravando Peguei uma cartela de ovo Esse papel aqui, ó Né? Papel toalha Gui pegou esse Adeis aí de coco Também pegou esse Esse pão de coco Mais o quê? Ah, peguei presunto queijo Aqui acho que é só o queijo Não sei Acho que o presunto Tá ali no carrinho ainda Que o Gui tá colocando Esse meio desorganizado, tá? Mas vocês vão ver tudo Calma Ah, ele tem todinho, tá? Pro yuki Achocolatado, né? Aí tem um bolinho de milho Milho não Um bolinho de aipim Tá? Ai, gente Assim é mais Desorganizado, né? Porque eu mostro Um pouquinho de coisa Aí tem mais coisa no carrinho Tem mais todinho no carrinho Mas calma Gente, Gui tá botando muito rápido Não tô conseguindo gravar Ó, peguei a cuti Peguei aquela banana ali Pra fritar Esse aqui é o bolo Que o Gui pegou, né? Pra ele Que é de aipim Peguei esse iogurte aqui Gente, é muito bom esse iogurte, gente Ele é zero Mas nem parece Ele é muito melhor Do que os outros Que não é zero Gosto muito Ó, e aqui no carrinho, né? Deixa eu ver Vou pegar esses achocolatados aqui Pra ir já colocando Peguei bastante Porque o meu filho adora, gente E assim, é compra da semana, né? Comprei esse bastante Mas só pra uma semana Né? Na semana que vem Eu compro de novo Meu filho não tá gostando muito De iogurte mais, tá? Por isso que eu nem tô comprando mais Só peguei um iogurtezinho ali Já vou mostrar Aí aqui, ó Peguei dois de leite Mais o quê? Ah, peguei um nescal Desse do pequeno Não estamos usando mais nescal, tá? Só pra ter em casa, tá? Mas não estamos usando com frequência Aí tem mais achocolatado aqui, né? Pro meu filho Aí peguei dois cremes de leite Mais o quê? Ah, um leite condensado Acho que ainda tem em casa, né? Ah, esse daqui Que meu filho gosta, ó Só desse Mas também compra Fica na geladeira um tempão Ele, assim Não gosta muito também, tá? Ele gosta mais das bolinhas também Aí peguei ali a ameixa Porque o Gui tá querendo fazer Manjar Aí peguei duas gelatinas Batata palha Coco ralado Na verdade não é ele Que vai fazer o manjar, né? Ele que aqui eu faço Aí o coco Pra fazer também o manjar, né? Aí esses miojos aqui Que o Gui ama Ele que pegou Aí eu peguei Dois molhos de tomate Um macarrão E pegou esse bis aí Enorme, né? Sempre quando ele vem no mercado Ele compra Aí pegou mais óleo Aí eu peguei um biscoito desse aí Meu filho não tá gostando De biscoito também, tá? Eu compro esse mais um pouquinho Só pra ter em casa, tá? Vai que um dia ele queira Aí tem Mas ele não gosta muito mais não Gosta mais de beber suco É, achocolatado e tal É aqui, gente Tem mais um pouquinho de coisa no carrinho, tá? Que eu já vou colocar aqui agora Então peguei aqui, né? Um pacote de sal Eu nem lembro a última vez Que eu comprei sal, gente Que demora muito pra acabar Peguei aqui vinagre, né? Vinagre branco De álcool Mas pra usar na limpeza, né? Da casa Peguei alho Peguei também batata Cebola Aí eu peguei mais soda, né? Que já tínhamos pegando Naquele outro mercado Só que aquela lá, gente Já abrimos Já tá até quase acabando Aí peguei mais Eu adoro essa soda aí, gente Essa é a zero, né? Peguei esse de laranja Que também é zero Essa fanta aí É a segunda vez Que eu comprei essa fanta zero Muito boa Nem parece que é zero Aí o mate Também pro Gui, né? Ah, não Esse daqui é outra marca aí já, tá? Acho que não é aquela outra Do... Que eu gravei anterior, né? Aí eu peguei aí Limão Mais o quê? Ah, aqui agora é as carnes, tá? Só vou esperar Dar uma desocupada aqui Porque eu já vou mostrar pra vocês As carnes que eu peguei Ó, peguei esse daqui Ó, já desocupou aqui, né? Bem rápido, gente Gente, esse que eu mostrei É a 100 pedaços, tá? Pra cozinhar na panela de pressão Esse outro aqui é costela Tem 1,4 kg Ó Também pra cozinhar, né? Gui adora costela, gente Isso daqui é linguiça Isso daqui é linguiça Tem 1 kg, tá? Pra fazer na airfly Mas o quê? Ah, contra filé Esse daqui é bife, tá? Pra fritar, normal Esse tem 1 kg também Mas o quê? Agora eu acho que é só o frango Coxa sobre coxa Peguei também, ó Então foi só isso, gente Eu não sei quantos quilos que tava Aquele ali que eu nem reparei Vou mostrar pra vocês a nota Desse mercado Hoje deu 443 Ó Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clica e se inscreve no canal Um beijão Tchau, tchau